Agora vamos. Tá, tá tendo certo. Essa parte é que eu lembro que é hard, velho. Ah, ele virou pra nós, mano. Tá tendo certo. Carregar? Ei, mais problemas! A gente jogou um carro, mano. Tem que carregar o bagulho. O que? Boa, um já era. O Super Slammer. Coloque todos os gatos que capturaram no Slammer. Você pode relinquir sua união de mão. Boa! O que? Grande sopa na vida, galera? Peraí. Eu lembro que dá pra fazer uns Upgrade aqui nos equipamentos, velho. Vamos fazer Upgrade. Ah, aqui, ó. Localizador de raio. Reduz a dispersão do raio. Cheio da grana, velho. Elimina as restrições de movimento. Melhoria do medidor fantasmagórico. Potencializador de recarga de medidor de fantasma. Armadilha rápida. Fantasma que se chocar diretamente com a armadilha é automaticamente capturada. Tem que parecer velho útil, velho. Armadilha rápida. Aumenta a taxa de absorção de armadilha de fantasmas. Vamos pegar isso aqui. Pega aí. Agora... Não! Pera, 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 pera. Como volta? Não, mano. Peraí, aceita, aceita aí. Tá. Localizador de raio. Vamos pegar também, né? Tá baratinho. Aí... Tem o que mais? Isso é 10K. 5K. 8K. Vamos pegar esse de 5 então. Aí tem mais 4K de ponto. Não vale dar pra pegar mais nada. Tá, deu um upgradezinho que acho que já vai ajudar, né? Não. Não se nós vamos encontrar com o nosso velho amigo. Não dá pra eles mudar. Você está apenas encorajando eles. Fincman, nós precisamos ter uma conversa sobre tolerância. Ok. Aqui eles estão! Oh! Man! Entendendo a urge para experimentar, mas caer as estremes é uma ideia terrible. Oh! Tem! Entendendo essa expectativa, mas caer as estremes é uma ideia terrible. Os estremes estão caer! Estremes caer! Não! 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 Veja lá, em cima de você! Agora, volta para você! Uuuu, doloroso! Começa! Move! Uma coisa significativa atrás de nós. O que é isso? Estou ouvindo vingas? Eita, não. Agora vem uns gara gula boladão, velho. As últimas seis animadores. Múltiplos contatos. Pegue-os e pegue-os, noob! Está carregando. Por trás de você! Interessante. Gostos e gargoyles. Isso foi um jogo. Gostos e gargoyles. Um jogo que jogávamos quando eu estava no seminário. Gostos e gargoyles. O que jogo que jogávamos? Você tem seus espelos e pedidos com você? Não. É um monte de... O que eu posso fazer? Ponte-o! Eu disse antes e vou ver de novo. Eita! Vai ver um tiro! Vai ver um monte de lotovia na cara. Isso é... Isso foi a dao! Pega isso para o Grito! Uau! Vamos lá! Você joga de bola hardball, Rup! Descansa isso! O que, o que, o que, o que, o que, o que nós fazemos? Não está vaporizando o Pestimelo, há muito de isso. Caramba, ele começou a fazer um bom tempo, também. E eu pensei que não poderia ser mais difícil de chegar ao Manhattan. Algumas ideias? Bem, não estamos indo a essa maneira agora. Ei, corte essa alia. Podemos ser capaz de ir para o Pestimelo. Precisamos encontrar um caminho por essa maldade. Vê, é um momento de você, Egon, Ray ou Winston. O Pestimelo do Pestimelo, você pode encontrar como um corte. Você está com você? Espúrgula e fresco. Caramba, vai. Me enganando? Põe o Pestimelo? Pô, fantasma. Para aí, mano. Tem algo aqui? Eita, foi isso que saiu ali. Umas mariposas? Isso parece como o nosso ticket. Esse tanque está lendo gás em todo o lugar. Isso é um desigual de segurança, não é, cara? Eu queria testar isso primeiro, mas, por isso que estamos levando esse passo de segurança hoje, você deve ser consciente de que eu modifico o botão de neutro, que normalmente lançou a parte da estrada. Uau, isso é como o jogo de Natal em early. Early do que o que? Eles começaram a Natal antes de Halloween este ano. Santa veio à minha casa vestido como Dracula. E aí, você vai fazer o curso de segurança? Você vai querer estender de volta. De onde? 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 Isso foi o único que lançou hoje, então será capaz de antecipar alguma erro. Você sabe, para um grande cara, ele luta contra ele. Nós deveríamos colar um pedaço para ele. Quem precisa de um pedaço. E aí? O que é? O que é que é isso? Não era o que era do que o cinema pegou? O que era o que o fico derrotou a verdadeira? Era era o filme que ele estava morta e matou a casta? Eu leí as revistas... Oh, a humanidade... Madison... É certo. Prodicadores... Eles acabaram de abrir a semana passada. É brilhante. Deve haver algo muito ruim sobre este lugar. Pegue um scan completo. Boa ideia. Deve deveria ter uma olhada. Acho que isso significa que não estamos mais longe. Sim. Estas são padrões de fluxo inusual. Oh, espera. Não toque isso. É. É o que eu pensei. Slime. Slime. Slime é uma forma de resíduo ectroplasmic. Tóxica para o corpo e a alma. Muito perigoso. Egon e eu não temos desenvolvido caminhos e caminhos suficiente para insular contra os efeitos psicokinéticos negativos deste tipo de coisa. Então... Tenha cuidado. Em outras palavras, as borrões nunca vão sair. Uh. Cuidado. Cuidado. Não. Essa mulher está cantando. Ela... Parece uma obra. Parece uma obra. E eu tenho que ser uma. Peter, você melhor que ela vá. O que é isso que significa? Eu sou um churro churro? Eu pego uma garrafa com uma garrafa em um dia blindado, como sua personalidade, e vocês não podem deixar ela ir. Mas quem tem mais de uma? O que é isso? O que é isso? Doente! Você está pronta sobre você! Você está pronta sobre você! Onde está lá? Eu estou com sua posição! Ele está Ele está com uma noção! Opa! Pegou! Pegou! Nossa! Vem maior dano, velho! Caraca! Me levanta, mano! Aí, levantou! Olha lá! Em cima de você! Me levanta, mano! O que é eu? Eu vou te dar uma ideia muito ruim! Eu não tenho tempo para você agora, gargoyle! Mais! Outro deles! O bagulho tá sinistro aqui, mano! Caraca! Tem um monte de botão errado! Ah, a gorgoyle é o meu nocauteou, velho! Ah, acusou! Um braço! Um todo de eles! Ei, por aqui! Uh! Ei! Por aqui! Um pouco de ajuda? Um pouco de ajuda? Olha lá! Um pouco de ajuda! Olha lá! Em cima de você! Me escondei, velho! Estou mal atuando na rua, mano! Aqui eles vêm! Por trás de você! Caraca! Me deu dano, velho! E aí, vacilão, aprendendo a jogar Molotov nos outros, né? Ei, por aqui. Bom trabalho! Oh! Volta! Por aqui! Eles encontram aquele em Pittsburgh. Corra! Olha lá! Por aqui! Oh, cara! Oh! 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 É difícil de perder. Egon, como devemos ter que chegar a um grande caixão? Um pouco mais perto do que isso. O que está aqui? Ele está procurando algo. Ele está procurando algo, ou alguém? Olha a música, né? As autoridades estão fazendo tudo que conseguem para quebrar a pânica e manter a ordem. É uma loucura aqui. O Marshmallow Man, estrela do show de crianças, está em uma rampa. Isso não é o que nós adoramos. Infelizmente, os Ghostbusters chegaram para botar tudo de volta ao normal. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que fixe isso, ou nós não vamos... A chance. Precisamos chegar de aqui para lá. Ensurem o grande cara não encontrar o que ele está procurando. Boa estratégia. É perigoso, mas é muito aberto. Tudo bem, Sport. Parece que é eu e você. Vamos lá para o Times Square e ir para o bairro que estávamos interessados. Vocês deixam ele em casa, se você acha que você pode. Ele sabe que você está lá, Ray. Eu não acho que ele gostou. Sim, ele encontrou nós. Continua. Ah, mano. Só havia um bagulho aqui.